Fala rapaziada, beleza? Leonardo Garcia, mais um vídeo pra vocês direto de Portugal, rapaziada Cara, eu tô muito feliz, vocês não tem noção Eu vou mostrar pra vocês um terreno que eu comprei aqui em Portugal por 750 euros, rapaziada 750 euros eu comprei o meu terreno aqui em Portugal, isso já faz aí um mês E hoje eu vou mostrar pra vocês esse terreno que eu comprei aqui em Portugal por 750 euros, beleza rapaziada? Então é isso, Leonardo Garcia, mais um vídeo pra vocês direto de Portugal Eu vou mostrar pra vocês Fala rapaziada, bom, então é isso, o terreno que eu comprei fica aqui nessa trilha por 750 euros Eu vou chamar pra vocês que nos acompanham aí, beleza? Vamos pegar essa trilha aqui, ó Deixa eu virar pra vocês aqui, vamos lá, vamos entrar aqui rapaziada, rapidinho Estamos aqui na beira da estrada, como vocês viram aí no vídeo E vou mostrar tudo isso pra vocês Comprei um terreno aqui em Portugal, rapaziada, por 750 euros É isso mesmo, é isso mesmo, um terreno gigante, galera, gigante, gigante mesmo Eu vou virar a câmera pra frente aqui, pra vocês não perderem nada Eu que me amarro em trilha, me amarro em mato Hoje eu comprei esse terreno aqui em Portugal por 750 euros E vou mostrar tudo isso pra vocês, beleza? Bom, galera, então é isso Vamos lá mostrar pra vocês aqui Nesse terreno que eu comprei aqui em Portugal E vou apresentar tudo isso pra vocês É um terreno onde tem água, passa água Tem um córrego passando aqui, ó Não sei se vai dar pra ver, né? O que valoriza muito o terreno, rapaziada É água, né? Então o terreno tendo água tem tudo Hoje o tempo tá cinzento, como dizem aqui em Portugal E vou mostrar isso pra vocês Eu posso vir com o carro aqui, rapaziada, beleza? Mas eu tô com a família, deixei a família aqui embaixo E é muito próximo aqui Tem outros terrenos aqui também ao lado Então é isso, mostrar esse terreno que eu comprei aqui em Portugal pra vocês Por 750 euros, galera Vamos lá agora Mostrar tudo isso aí pra vocês Beleza? Eu posso vir com o carro até aqui, ó Mas resolvi vir andando Pra tá mostrando tudo isso aí pra vocês Beleza, galera? Então é isso, já chegamos aqui, ó Esse portãozinho verde aqui Os pássaros cantando Então é isso Só abrir pra vocês aqui Já tirei aqui a pedrinha Vamos lá, vamos entrar aqui Fala, rapaziada Olha pra isso Olha que maravilha Vamos lá que eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora Só tirar esse arame aqui Abrir esse portãozinho Pronto, galera Olha pra isso Olha que maravilha Aqui a cabaninha Onde eu guardo algumas ferramentas Né? Então é isso, galera O principal de tudo aqui, rapaziada Olha só É água Olha só Onde tem água tem vida Onde tem água tem tudo, né? Então é isso, galera Né? Couve, alface Tomate Tudo plantado aí, ó Beleza, rapaziada? O terreno é gigante O terreno é muito grande Olha pra isso Vai até lá naquele mato lá Lá atrás Cebola plantada aqui, ó Olha pra isso Tudo de cebola Beleza, rapaziada? Então é isso 750 euros, galera Esse terreno aqui em Portugal Vem comigo Fala, galera Bom, rapaziada Então é isso Esse foi o terreno Que eu comprei aqui em Portugal, galera Por 750 euros, né? Não sei se vocês gostaram O que vocês acharam Mas eu tenho uma má notícia pra vocês Galera Nada disso existe Beleza? Eu fiz você chegar até aqui Por quê, galera? Tá rolando muito golpe Ok? Como eu venho falando lá atrás Aqui em Portugal Golpe da Da falsa Senegal Né? Golpe do falso arrendamento Golpe Vários golpes acontecem aqui em Portugal, rapaziada E hoje aqui em Portugal Tá acontecendo muito Esse golpe do terreno Ok? Pessoas aí divulgando Nas plataformas Que comprou terreno Por 500 euros 700 euros Mil euros Galera Isso não existe Sai fora Isso tá mexendo com o seu sonho Né? Às vezes você acha Essa situação Muito fácil Pô, em Portugal tem terreno De 500, 600, 700 euros Galera Sai fora Que isso é golpe Ok, rapaziada? Então Eu já vejo algumas pessoas aí Caindo nesse golpe Beleza? Eu não sei Até onde esse vídeo vai chegar Mas eu quero que você fique esperto Não acredite em tudo Que você vê aqui na plataforma Ok? Tem muita gente aqui em Portugal Galera Que não quer bater um prego pra ninguém E vive desses golpes Ok? Aproveitando aí Da sua inocência Beleza, rapaziada? Então sai fora Onde você vê aí Terreno de 500 euros 600 euros 700 euros Sai fora Beleza, galera? E outra Eu vejo pessoas aí também Postando terreno de 500 euros Aqui em Portugal Né? E deixa eu te falar Pra quem tá Postando muito isso De terreno de 500, 600 euros Galera Pode até ser Mas são terrenos Que você não pode construir Você só pode plantar nesse terreno Você não pode construir Não pode fazer nada E aqui não vai ter um jeitinho brasileiro De você ir fazendo um puxadinho E depois ir morando Isso não existe Ok? Caso tenha Ter uma fiscalização Você vai pagar Uma multa altíssima Beleza? Em relação a isso Então sai fora Desses vídeos Que você tá vendo aí Comprei um terreno em Portugal Por 300 euros 400, 500, 600 Sai fora Isso é caô Beleza, rapaziada? Então é isso Dano do Garcia Vai deixando um toque Pra vocês aí Mais uma vez Aqui de Portugal Rapaziada Muito obrigado Cada um de vocês Dano do Garcia Fica por aqui Até mais Fui E aí Tchau 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 Tchau